Fala galera, Jonathan aqui, motorista para aplicativos Uber E99 E hoje eu estou para mostrar aqui mais uma vez as disparidades, as diferenças de um dia para o outro aqui em Blumenau Cara, hoje eu tenho que rodar no Gol super peliculado porque, cara, olha Velho, eu não tenho condição de rodar pegando esse sol, cara Olha, o ônibus está ali parado, ele não é peliculado, eu não tenho coragem de rodar agora não, cara E, putz, Blumenau é essa loucura, tipo, um dia muito frio, ontem estava muito frio E do nada, um calorão desse Olha as nuvens ali Muito sol Hoje é o dia perfeito para você fazer uma visita ali ao litoral, né Balneário Camboriú, Penha, Itapema Nossa, está perfeito E, cara, eu acho que já é verãozão e espero que realmente tenha muita gente aqui vindo para Blumenau Para aproveitar esses dias antes da Oktoberfest Que eu estou liso E vamos rodar, vou mostrar um pouco aqui A frente aqui de onde eu estiver passando Para você ver como é mais ou menos o bairro Progresso Que ainda não é o vídeo que eu vou falar sobre o bairro, tá Isso aqui é só uma amostra grátis de como é que é o bairro aqui Para você dar uma observada aqui, mais ou menos, para você saber como é que é o progresso Beleza? Vem comigo Vamos lá Engraçado Que o termômetro aqui do carro está dizendo que está 19,5 graus O pessoal correndo aqui, ali no fundo, aquele morro ali, é o pico mais alto aqui de Blumenau É o Spitzcock É, cabeça, morro da cabeça, alguma coisa assim Não lembro exatamente o que quer dizer Mas esse aqui é um dos locais mais distantes aqui da cidade, no sentido sul E a vantagem de morar para cá é que, por exemplo, agora eu estou indo buscar uma passageira Que ela vai para o centro da cidade E, cara, primeira viagem do dia, né Hoje a gente está meio preguiçoso Primeira viagem do dia E você já pega uma viagem longa, assim, boa, sabe Então, nossa, é muito bom morar aqui É um lugar tranquilo É um lugar que você não tem problema de encontrar, por exemplo, um supermercado Você não tem problema de encontrar a escola para o seu filho Não tem problema de encontrar uma creche, que seja Então, cara, o progresso é uma maravilha, velho Eu gosto muito de morar aqui Praticamente as pessoas que moram aqui são muito antigas, né São tradicionais aqui dessa região aqui do baile Da cidade E, cara, as casas são muito bem acabadas, né É difícil você ver casas em construção, sabe Por acabar, as casas todas já são terminadas Estou chegando aqui na passageira Então, gente, terminei aqui a primeira viagem Olha só Já aumentou quase 5 graus aqui a temperatura De lá do progresso até aqui no centro Esse que é o problema maior Quanto ao clima, né Daqui de Blumenau Porque você tem essas mudanças muito bruscas De temperatura Lá do progresso até aqui, cara Quase 5 Quase 5 graus de diferença Então, quem não está acostumado Isso aqui leva um choque térmico Que acaba deixando a gente bem mal, né Aí aqui é o shopping no e-market Da onde eu peguei a passageira até aqui Deu 22,98, né Primeira viagem aí E eu rodei 13 quilômetros de lá até aqui Então Vale a pena você morar em locais mais distantes Quando você é motorista de aplicativo Por conta disso Você liga o aplicativo Já tem gente querendo sair do local E aí você geralmente vem pro centro, né E já, de cara, já ganha aí o dobro do valor que você É... O dobro em dinheiro da quilometragem Então, pra mim, é uma viagem que vale muito a pena E na volta Normalmente acontece assim também Eu pego geralmente aqui no shopping Pra levar pra lá Então Quanto mais longe você, motorista de aplicativo Morar Melhor vai ser pra você Seu rendimento E... Cara, é... É isso Blumenau é isso Você tem que aproveitar Essas características da cidade Porque 22 reais Tá na conta Beleza? Vou mostrar mais coisas pra vocês Então, galera Já peguei Mais uma viagem aqui Eu já tô na segunda viagem 38 reais Eu já rodei 22 quilômetros, né O carro tá fazendo 14 a média aqui E eu tô aqui no Progresso de volta Então... Hoje tá um dia bem normal E... Vamos lá pegar mais um Já... Cheguei aqui Já chamou de novo É... Eu peguei pro shopping Do shopping pro Progresso de novo E tô voltando agora Pro centro com outro passageiro aqui do Progresso Vale a pena, né? Morar aqui no Progresso É... Eu não trouxe a minha... Meu suporte E... O suporte na verdade fica no outro carro, né? Eu fixo lá no outro carro E... Putz... Desculpa aí ter que mostrar assim Desse jeito Mas essa aqui é a Rua Progresso Nova mensagem de Alex O Alex mandou uma mensagem Ok Você irá buscar a minha esposa O nome dela é Aline Beleza Pois é, galera O Progresso, né? Assim... Um pouco da dificuldade daqui É... Em caso de trânsito, né? Você tá vendo aqui Que essa aqui é a principal rua Na verdade Essa daqui é a única saída asfaltada É... Pro centro da cidade Daqui da região que eu moro E... Só dá pra passar um carro de cada vez Tá vendo? Então... Acaba que... Isso se torna um problema do... Daqui da região, sabe? Porque se tiver algum acidente Algum... Alguma... Reparação aqui no asfalto Ou então mesmo na rede de água Ou poste É... Como aqui estão trocando tudo, ó Estão trocando a rede elétrica toda aqui da região Na verdade é da cidade toda, tá? Então... Fica bem difícil Aqui a gente tem um posto de gasolina, ó Olha só como é que tá Tá 4,95 aqui o valor E... Tem supermercado Tem posto de gasolina Olha só que céu lindo que tá Então... Tá muito... Tá muito bem servido o progresso, né? O problema mesmo é que é distante, né? Pra quem não tem carro Pra quem precisa de ônibus ou Uber mesmo Já vai ser bem mais difícil Mas pra você que vem trabalhar de motorista de aplicativo O progresso é maravilhoso Então, gente É isso que eu queria falar, né? Queria agradecer você que veio até aqui Se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve Aciona o sininho de notificações aí Pra mais informações E... Assiste esse canal aí Que você vai ser muito bem informado Sobre a vida aqui em Santa Catarina A vida aqui em Blumenau E... Tá chegando a Oktoberfest Eu vou fazer muita live pra você Beleza? Muito obrigado Até a próxima Valeu!